Super Copa da Espanha, é hoje, é agora, vamos enfrentar o Celta Vigo. Enquanto isso, Barcelona e Real Madrid já jogaram e o Real Madrid venceu de 2x1. Eu acho que é só uma partida, ok? Então o Real Madrid já está na final, esperando agora o Atlético de Madrid e o Celta Vigo. E temos um detalhe super interessante, o Atlético de Madrid contratou o Brian Gil, vocês lembram dele? Jogava no Tottenham, fez gol na gente, quando a gente jogava lá no Liverpool ou no Leeds, eu não lembro, acho que nos dois até se bobear. Eu sei que ele incomodava a gente, o Atlético de Madrid foi lá e contratou o moleque por 48 milhões, na verdade 49 milhões e 800 mil. E ele vai receber um salário aqui de 90 mil durante as próximas 5 temporadas. Eu acho que é um bom jogador, interessante, eu acho que ele joga pelo lado do campo, vai ser até interessante. A gente só tem o Dias na esquerda e o Lorente na direita, então assim, tem o Rafa que entre as vezes, tendo mais um jogador assim, ajuda bastante. Só para confirmar aqui, ele tem 23 anos, ele é espanhol e realmente ele joga pelo lado do campo. Meio campo esquerdo, meio campo direito e até o meio campo ofensivo. Contratação boa, mano. Boa contratação, o Atlético de Madrid está contratando bem. Contratou o Paquetá antes do Van Rudinho, contratou o Van Rudinho, agora traz aí outro bom jogador, que é o Brian Gil. Então vamos lá família, deixa o like, se você não deixou ainda, é jogo de decisão, Supercopa, Atlético de Madrid e Celta Vigo. Muita chuva, está valendo o jogo, pelo menos não está nevando. Bora para a Sila, vamos ver como é que vai se sair o Atlético de Madrid e Simeone nessa partida. Depois já toca aqui no Van Rudinho. Ele abre no Lorente, torcida cantando. Lorente devolve aqui, acaba se atrapalhando o Van Rudinho. Lá vem o Celta, chegando a batida. Piatek para fora. Olha o Van Rudinho, briga. Toca no Lorente. Mano, bugou a música, está com a música da entrada ainda do jogo. Que doideira, a gente já está com oito minutos de partida. Bola para o Van Rudinho. Ele abre no Dias. Dias, toca no Van Rudinho, bolão. Van Rudinho bateu, volta para ele. A bola escapa, ele bate novo. No zagueirão. Van Rudinho esperta o rouba. Lá vem o Atlético, Paquetá, Félix. Van Rudinho abriu o gol, a bola no Lorente. Se manda a Lorente. Faz o cruzamento, olha o Félix. Gol do Atlético. Excelente início do time de Simeone. Uma jogada rápida, um toque do Van Rudinho. Bom, o Lorente se apresenta, faz o cruzamento. O Félix de primeira, finaliza como deu. E ele marca. 1 a 0 Atlético. Olha que bolão. Lá vai Lorente. Ele toca no Van Rudinho. Van Rudinho de esquerda. Gol do Atlético. Pelo mesmo lado. Dessa vez o lançamento para o Lorente. Acho que foi o Paquetá. Ele toca. O Van Rudinho soltou a bomba no canto do goleiro. 2 a 0. O que é isso? Que início do Atlético. Lá vem o Celta agora com o Piatek. Perdeu? Vamos lá. Vamos embora. Olha o lançamento. Sempre aparecendo bem aqui na ponta algum jogador. Paquetá. Paquetá. Segura a bola. Toca no Van Rudinho. Van Rudinho. Tenta o elástico. Mano, tentei liberar ali o canto esquerdo para soltar a bomba. Não deu. O zagueirão foi bem. Lorente. Toca no Van Rudinho. Ele escapou. Vem o Van Rudinho. Tenta passar o zagueirão. Ele não está deixando ele passar, mano. Jogar no individual. Não está entrando com aquele zagueiro ali. Olha, vai chegando o Celta batido. O Black. Cuidado aí, o Black. Descanteio para eles. Faz o cruzamento, Mendes. Afasta ali do jeito que deu. Van Rudinho. Domina bonito. Escapou do jogador. Que linda jogada. Se manda, Van Rudinho. Tem lá na direita. Do outro lado, o Dias. Vai, Dias. Faz o gol. Abatida. Gol! Gol do Atlético. É o terceiro no início fulminante. Eu não sei se vocês notaram. Eu falei direita, né? Na verdade, o Dias estava na esquerda. Eu tentei me corrigir falando do outro lado. O que importa é que a jogada foi linda, né? O domínio do Van Rudinho no meio campo. Tirando o zagueiro foi sensacional. Arrancada também. 3 a 0. O Atlético vai amassando o Celta. Primeiro tempo já foi. Mano, fulminante. Uma das melhores partidas do Atlético aí nessa temporada. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Vai entrando aí o Rafa Sai. Luiz Dias. Fez o gol. Já está de boas e vamos para o segundo tempo. Bola rolando. Félix tenta o lançamento. Van Rudinho. De novo, muito bem. Se manda, Van Rudinho. Bota na frente. Muito veloz. Vai, Van Rudinho. Bateu, cruzado. Pegou o goleiro. Nossa, que defesa, mano. Que defesa. O chute cruzado geralmente entra e ele bateu bem. O goleiro se esticou muito bem para evitar o gol. Olha que perigo. A batida. Agnouine. Agnouine. Não sei como é o nome do cara ali. Eu sei que ele marcou para a nossa tristeza. Agnouine. 3 a 1. Eles diminuem. Bola ali entre os dois zagueiros. O 18, na verdade, e o 2. O 18 não é zagueiro. Só o 2. Eu sei que ele recebeu a bola ali boa. O Black todo mal posicionado. 3 a 1. Agnouine. Ele que marcou o gol. Bola de novo na velocidade para o Van Rudinho. Van Rudinho traz para o meio. Escapa. Vai levando. Acabou adiantando demais. Vem de novo o Celta. Lorente marcando muito, mano. Lorente bem recuado agora. A gente mudou a tática, né? Depol. Para a velocidade de Van Rudinho de novo. Já sai do zagueirão. Vai, Van Rudinho. Bateu. Não. Mano, o Ivan Vilar começou a catar tudo. Inacreditável. Escanteio para o Atlético. Bola na área lá no primeiro pau. O Ivan pega tranquilo. Olha o Celta chegando. Que bola perigosa. Oh, Black. Boa. Bola para o Van Rudinho. Mas foi curto ali. Olha o Brian já estreando, tocando aqui para o Imobili. De novo aquela bola para o Van Rudinho botar na frente. Ele se manda. Se manda o Van Rudinho. Está cansado. Ele vai. Toca para o Imobili. Para marcar. Bateu. Gol. Do Atlético. Do Atlético. Imobili fecha o placar. 4x1 para o Atlético. Em outro contra-ataque mortal, né? Essa partida que o Van Rudinho correu não está no papel. E dessa vez ele serve para o Imobili. Já tinha servido outro jogador. Foi o Luiz Dias. Agora o Imobili é servido para o Van Rudinho. E guarda. 4x1. E aquela partida. Uma grande vitória. A torcida faz uma festa enorme. O Atlético está na grande final da Supercopa. Família, que partida, hein? Vou falar bem a real para vocês. Que partida. Me lembrou os tempos de Ville em segundo. Que a gente jogava lá no holandês. E tinha muito espaço para ele correr, né? As agas não eram tão compactas. Não era uma parada tão brusca, né? As defesas não eram tão fortes, na verdade. Então a gente tinha muito campo para correr, arrancar. Esse jogo que a gente venceu parecia jogando no Ville de novo. Mais contratações acontecendo aqui. Bom, vocês viram, né? A Supercopa da Espanha é isso. Joga um jogo na semifinal. Quem for para a final já se enfrenta logo em seguida. Então temos agora Atlético Madrid e Real Madrid. Foi até esperto o Simeone ter tirado alguns jogadores bons, né? Para eles poderem descansar. Enfrentar agora o Real Madrid com tudo. Lembrando que o Real Madrid venceu o Barcelona por 2x1. A gente venceu por 4x1 Celta. Só para vocês terem uma ideia. Aqui a artilharia da Supercopa, né? Todo mundo com um gol. Quem marcou os gols do Real Madrid foi o Asensio Vini Jr. Do Barcelona, o Kane. E do Celta Agnouni, né? Cara com nome difícil, hein? Na assistência temos Lorente e Ivan Rudinho se destacando com duas. Ok, é só ir para a partida. Vamos ver como é que está o time. Ivan Rudinho deve estar cansado. Mas está de boas. O Real Madrid, que já venceu a gente na Liga, vem com o Vini Jr. Talvez o principal jogador deles. Eles têm o Reinier, que está jogando de segundo atacante. Ou falso 9, enfim. Asensio na direita. Tem o Mount. Arthur. Contrataram o Arthur? Nossa, Thiago. Será que é o Thiago Alcântara? Mendy Laporte, Stones e Castanher na direita. Não conheço o lateral direito. E no gol, o Courtois. Mano, curioso esse meio campo deles. Se realmente for o Thiago Alcântara, deve ser. É um meio campo extremamente técnico, né? Mount, Arthur e Thiago. Não tem nenhum cara, simplesmente, que só marca. Não é especialidade desses jogadores. Apesar de eles serem volantes, o Mount até joga um pouco mais para frente. Mas são jogadores que você está jogando mais com a bola, né? Procura mais o jogo. Meio campo, interessante. Já o Simeone, vem com o Dias Félix, Van Rudinho, Lorente, Paquetá, Camus. Vento moda, hein? Camus aí não tinha jogado muito, não. Quecie, Fimenez, Camará, Rúmels e Oblak no gol. E vamos para a grande final. O Juiz da Pita. Começa a grande final da Supercopa da Espanha. Atlético de um lado, Real do outro. Além de ser um grande clássico. A gente já perdeu um jogo para eles, como eu falei, na La Liga. Será que a gente consegue surpreender e vencer a Supercopa? Olha o lançamento para o Van Rudinho. Ele passa da bola. Ajeita, bateu. Volta para ele. Ele toca atrás, Dias tenta um chute ali meio estranho, sai fraquinho. O Real Madrid já viu aqui a ação de Van Rudinho. Viemos para incomodar, viemos para jogar muito. Olha a bola nas costas. Vini Júnior botou na frente. Oblak! Oblak salva agora. Vini Júnior ia chegando com tudo, mano. Oblak saiu mal para caramba. Renier carrega. Toca no meio. Agora aparece o Mendy aqui dando suporte. Bola atrás, no Mount. O Real Madrid está todo na frente, mano. Renier tocou no Asensio. Oblak pega. Arthur, faz o cruzamento. Mendy. Escantei de novo. Vem o Arthur. Sai jogando aqui no Asensio. Bola curta. Jimenez tira. Olha o Arthur. Que isso, mano. Como foi agora, hein, Arthur? Está maluco. Que técnica. Vini Júnior consegue escapar na sorte. Faz o cruzamento. Não! Por que Oblak, mano? Eu não entendo o Oblak. Ele voltou a fazer essas paradas, mano. No episódio passado, eu acho que ele já tinha saído errado. De novo. Saída grotesca, mano. Grotesca. O Reinier foi mais esperto. Marcou por cima. 1x0 para o Real Madrid. Reinier. Veio o Real Madrid de novo. Mount. Toca aqui no Vini Júnior. Vai enrolando a tabela. Thiago. Pode bater a... Mano. A defesa recuando para o cara bater. Que isso. Ninguém foi dar o bote. Escanteio. Quem se retira. Vamos lá. Vamos tentar puxar o contra-ataque. Banrudinho nisso. Ele é bom. Se manda. Ele ganha na velocidade. Muita velocidade do Vanrudinho. Lá vai ele. Vai bater cruzado. Gol. Morrudinho marca para o Atlético. A jogada característica arrancada com muita velocidade. Um chute cruzado sem chance para o Porto A. Tudo igual aqui no clássico da final. 1x1. O Real já sai tocando a bola. Olha isso, mano. Tabela dos caras viraram o Barcelona do tempo do Guardiola. Bizarro. Vini Júnior. Toca atrás. Renier. Tabela entre os dois. Boa, Camus. Sobrou para o Arthur. Ninguém dá o bote agora. Renier. Jimenez. Cruzamento para o Vanrudinho. De cabeça. Não deu. Descantei para o Atlético. Vem a bola no primeiro pau. Tirou ali. O jogador do Real. Vanrudinho. Tribulou primeiro. Faz mais duas fintes ali. Carrega. Boa jogada. Boa. Bola no Félix. Se manda o Félix. Que se é... Chuta, meu filho. Chuta. Bola na ponta aqui para o Castanho. Ele domina de um jeito estranho, mas consegue segurar a bola. Jimenez. Olha o Vini Júnior. Está rodeado. Consegue escapar. Tabelinha. Thiago tentou o chute paquetar. Volta no Arthur. Abriu aqui no Castanho. Vem o Real Madrid. Vini Júnior. Pressão dos caras. Até o Vanrudinho está marcando aqui, mano. Só para vocês terem uma ideia. E fica tocando de um lado para o outro. Boa. O juiz poderia... Olha lá o tempo. Já era para ter acabado. O juiz deu o escanteio para eles. Beleza. Se a gente tomar gol... Vai ser bizarro. Escanteio. Félix tira. Agora eu posso pegar o contra-ataque, juizão? Aí não, né? Tudo igual no grande clássico, na grande final da Supercopa da Espanha. Vanrudinho e Reinier marcaram. E vamos para o segundo tempo. Bola rolando. Arthur carrega. Boa. Linda roubada agora, mano. QC tocou no Vanrudinho. Vanrudinho escapou do primeiro. Vai para cima aqui. O Vanrudinho na velocidade. Consegue escapando. Adiantou demais. O Laporte é brabo. Não deixou ele escapar agora. Dias tenta o lançamento. Vanrudinho vai tentar ali. Laporte marcando. Parece que está marcando individualmente o Vanrudinho, inclusive. Olha que perigo. Jogada linda. Ascensio. Cruzou. O Jimenez vai sobrar para o Vini Júnior. Boa. Paquetá. Tem lançamento. Nossa senhora. Stones. O Atlético de Madrid consegue recuperar a bola. Vanrudinho. Stones puxou aqui. Ele espera passar o Lorente. Boa jogada. Olha o Félix pedindo. Lá vem o Félix. Toca atrás. Salva ali o jogador, mano. Na hora. Na hora que a gente chegar batendo. Bizarro. Sai mal. Sai mal demais. Bola para o Vanrudinho. Gira. Toca no QC. Passa estranho o QC. Bem estranho. O Atlético de Madrid melhor na partida. Dá uma empolgada. Lançamento. Vanrudinho tenta ajeitar. Não conseguiu. Olha a pressão do Atlético de Madrid aqui. Ah, acerta o passe. Pelo amor de Deus, Félix. Tá maluco, mano. Ali era para acertar o passe para eu sair na cara do gol. Castanhe. Tem o Dias marcando. Boa, Dias. Treiador bota o Depou e tirou o camo. Simeone. Interação no meio campo do Atlético de Madrid. Cruzamento. Cuidado. Pelo amor de Deus. Alguém me diz. O que o senhor Oblak veio fazer hoje aqui? Porque agarrar não foi. Oblak resolveu deixar só o corpo dentro dele dentro de campo. Só o corpo dele veio para o jogo, mano. Tá maluco. Ele não veio, não. Inacreditável no canto dele, mano. 2x1. O Real fica na frente novo no momento onde o Atlético estava melhor na partida. Olha o Van Rondinho. Vamos tentar bater daqui mesmo. Ah, e para fora. Para fora. Para fora. De novo o Real Madrid vindo com o assento. Esqueci. Brian entrou agora também. Van Rondinho abriu na esquerda para o Depou. Vai, Depou. Se manda, cara. Se manda, Depou. Ele traz. Van Rondinho. Ele abre do lado, outro lado. Boa. Bola para o Lorente. Lorente. Bola volta para o Van Rondinho. Ele tenta de esquerda. Gol. Do Atlético. Van Rondinho empata tudo. Que jogo, senhoras e senhores. No final da partida ele marca. Deixa tudo igual na grande final. Primeiro boa a bola para o Lorente. O Paquetá toca para ele. Ele ajeita ali para a perna esquerda rapidamente. E solta o foguete sem chance. Olha como ele gira bonito, mano. Tirando o próprio Laporte da jogada. O Laporte caçou ele o jogo todo. Van Rondinho marca os 89. 89. Agora é... Mano, tem que cuidar para não tomar esse gol agora no final. Porque eu sinto que às vezes a CPU quer entregar o jogo. Hoje, especialmente nesse jogo aqui. É uma partida dessas. CPU quer entregar. O Black falhou bizonhamente duas vezes. Empatamos a partida. Agora não sei se vamos para os pênaltis. Ou prorrogação. Prorrogação. Van Rondinho deve estar morto. Mas vamos lá. Começou a partida. Começou a prorrogação na verdade. Na partida começou faz tempo. Bola para ele. Já domina na categoria. Bola para o Félix. Dorente. Félix. Van Rondinho. Soltou a bomba. O Black foi catar. Que isso. Ele está demais. Ele está demais. Com a perna ruim. Não importa, mano. Que patada. Olha onde o Black foi catar. Encantei. Bola. Onde ele está. Ele consegue a cabeçada. O Black. O Black. Estou confundindo tudo. Corto o ar, mano. O Black está na minha cabeça. O Black simplesmente está na minha cabeça pelas falhas. Eu estou falando o Black no lugar do Corto o ar. Bizarro. Tem mais Atlético. Rondinho. Segura. Bem boa jogada de novo. Depou. Ele segura. Toca aqui no Félix. A bola chega nele. Ele tenta o giro. Vai tentar a batida. Só chuta, Lorente. Ah, Lorente. Olha o Real Madrid chegando. Já esgotou o tempo. O giro não acabou. Estava longe da área. Mas tudo bem. Agora o giro acaba. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Por enquanto, tudo igual. Está valendo. Começa o segundo tempo da prorrogação. Real Madrid vem tocando. Que perigo, hein? Olha o Vini Júnior. Fez a finta fácil. Levou para o meio. Vai bater? Que bolão. O Jimenez ali não acreditou, hein? De novo o Real Madrid com o Vini Júnior. Que bolão. A batida. Jimenez. Jimenez faz. Jimenez marca. Vini Júnior acha o Jimenez e ele fuzila, mano. 3x2 para o Real Madrid. 3x2 e meio que acaba com o nosso sonho, né? Só por um milagre agora, velho. Aqui está tocando o Van Rodinho. Oxe, Juizão. O quê? Está bom. Van Rodinho. Espera. Toca bem. Fui segurado, hein? Passa errado. Tem que marcar em cima, time. Vai acabar. Vai acabar. O Real Madrid vai sendo campeão da Supercopa. E é isso. Real Madrid campeão. O Atlético lutou. Van Rodinho. O Oblak entregou dois gols. E custou muito caro. Foi um bom jogo, mano. Real Madrid jogou melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, o Atlético Madrid melhorou muito. Primeiro tempo da prorrogação só deu o Atlético Madrid. Segundo tempo da prorrogação, o Real Madrid foi cirúrgico e fez o gol. E matou o jogo. Infelizmente, não conseguimos vencer. Triste, mano. Triste demais sair desolado ali o Van Rodinho. Os jogadores do Real Madrid comemoram muito. O título é deles. A gente tem que trabalhar mais, né? Vamos trabalhar mais para... Que isso não aconteça nos outros campeonatos. Bom, a gente não levou, mas olha só. Manchester United quer Van Rodinho de volta na Primeira Liga. Quer no seu time, é claro. Mano, não é possível, né? Não é possível. Joguei no Liverpool. Não fui bem aproveitado lá. Tive a lesão. Depois eles me jogaram de escanteio, né? E agora o Manchester quer levar o Van Rodinho de volta para a Premier League. Eles estão oferecendo 177 milhões. Interessante para o Atlético Madrid que eles venderam a gente. Eles compraram a gente por 110 milhões, né? E o Van Rodinho já conseguiu se valorizar de novo depois da lesão. E agora está aí valendo 177 milhões. O Manchester quer ele. Seria interessante. Seria interessante. Mas não, né? Vamos ficar aqui. A gente acabou de chegar. Estamos no meio da temporada. Inclusive, o Van Rodinho foi considerado o melhor jogador aí da Supercopa da Espanha. Cara, a gente tem chão aí no Atlético de Madrid. A gente está jogando a Champions League. Estamos bem. Sem lesão. Temos 21 gols em 26 partidas. Talvez o destaque do time no momento. Estamos brigando aqui pela La Liga. Vamos com calma. Família. Seguinte. Vamos acabar esse episódio por aqui. Tá? Já que foi Supercopa. Foi especial Supercopa. Não deu para a gente vencer. Mas tudo bem. Próximo episódio voltamos com tudo. Beleza? Tamo junto. E até mais. Fui.